597 mil dólares, isso mesmo! Tudo bem? Meu nome é Alessandro Abel, eu sou corretor de imóveis aqui na Flórida e hoje eu estou nessa linda, maravilhosa casa de quatro dormitórios aqui na cidade de Westlake, pra quem não sabe, é a cidade mais nova da Flórida. Ou seja, além dessa casa ser novinha em Folha, você vai morar também aí num bairro, numa cidade que é tudo novinho, desde o Publix, desde o pronto-socorro, desde o corpo de bombeiros, as praças, tudo, não vêm em Folha. E como eu falei pra vocês, essa casa custa a partir de 597 mil dólares, ela tem quatro dormitórios e é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo de hoje. Vem comigo! Quatro dormitórios, quatro banheiros, 2.953 square feet de ar-condicionado, ou seja, não vai entrar aí nessa conta as áreas externas e nem a garagem. Dá uma olhada nessa cozinha de cinema. Vou mostrar tudinho pra vocês, não saiam desse vídeo, fiquem comigo até o final que eu vou explicar como vocês podem comprar essa casa, quais as condições dessa casa. Já se inscreve aqui no canal e eu vou pedir pra vocês comentarem se vocês gostaram dessa casa ou não. O que mais vocês gostaram nessa unidade? Comenta pra mim aí e eu vou responder todos vocês. Agora, bora fazer o nosso tour por essa maravilhosa casa de quatro dormitórios e quatro banheiros. Bom, alguns detalhes, como eu já falei pra vocês, vão ser upgrades, tá? Inclusive, essa pia, olha que coisa mais linda. E também esses metais aqui naquele velho e bom estilo fazenda. Toda essa área aberta, isso não é um espelho, é uma área aberta, é um passador aqui pra vocês terem acesso àquela área comum que eu já mostro pra vocês. Então, muito armário, muito requinte. E essa construtora é uma das construtoras mais bem conceituadas de todos os Estados Unidos e também eles têm operação no Canadá, chama Minto. Eles são responsáveis por toda a construção da cidade de Wellington, que é uma das melhores cidades aqui da Flórida. E agora, eles construíram a cidade de Westlake. E como toda nova cidade, vocês têm aí oportunidade de comprar aqui sem estar pagando aquele valor depois de toda aquela valorização que os imóveis tendem a ter. Então, dá uma olhada só nessa sala de jantar separada, separada do restante dos ambientes. Aqui nós temos um hall de entrada simplesmente espetacular, um pé direito muito alto. Aqui nós temos o velho e bom Flex Room. Pra quem não sabe, é essa área aqui, inclusive vocês podem fechar com portas, isso é um opcional. E aqui um wet bar. Olha que delícia isso aqui. Vocês podem fazer um cantinho aqui pra relaxar, pra receber os amigos, uma biblioteca, um escritório, uma sala de estudos, enfim. Esse aqui é o Flex Room. Justamente ele tá aí pra vocês fizerem o que vocês acharem melhor. Aqui o primeiro dormitório. Já mostro pra vocês aqui o requinte dessa decoração. Esse dormitório, uma suíte. Aqui o closet. E aqui o banheiro. Vem comigo. Vem comigo que tem muita coisa pra nós olharmos juntos aí. Aqui um banheiro que atende as necessidades dos hóspedes e também do escritório, conforme eu mostrei pra vocês. Aqui nós temos a nossa lavanderia. Olha, que gracinha esse cantinho aqui. Muito bem decorado. E olha, o que é super útil. Uma pia. Nessa direita, nós temos um outro dormitório, que foi transformado aqui em um escritório. Também aqui com o cantinho do café. Olha que delícia. E aqui o dormitório com suíte. Olha que delícia. Continuando no nosso tour. Aqui um pouquinho antes do flex room, nós temos mais um espaço em storage. De novo, a sala de jantar maravilhosa que eu mostrei pra vocês. Agora, pega desse lado aqui, sala de estar. E eu já mostro lá fora. Olha que lindo. Aqui. A sala de estar com TV. E uma segunda mesa de jantar, que pode ser a mesa do café da manhã, já que nós temos aquela antessala servindo como sala de jantar principal. Seguindo pra esse lado, nós temos agora mais uma dispensa antes de nós entrarmos na suíte principal. e aqui está ela. Preparem-se que essa suíte é simplesmente sensacional. Aqui o banheiro. Olha só. Que luxo. E aqui o quarto principal. Bastante amplo. Com a vista pro quintal. Que, aliás, muito bem decorado. Tenha uma olhada só nessa vista aí pro final de tarde. Ou mesmo pra tomar um café da manhã e curtir essa brisa aí da Flórida. E aqui na parte de fora, bastante espaço nesse quintal, inclusive pra fazer aquela bela Summer Kitchen. Olha que delícia. Uma sombrinha. o lago ao fundo. Muito conforto, tranquilidade, segurança. A nova casa dos sonhos de vocês aqui na Flórida. Bom, agora aquela hora que vocês gostam. A hora do valor, dos detalhes. Como que faz pra comprar comunidade como essa ou semelhante a essa aqui na cidade de Westlake, na Flórida. Primeiro de tudo, pra quem tem filho, vocês vão ter direito, sim, a colocar o filho de vocês na escola elementary ou middle com uma nota muito boa. Primeiro ponto super importante pra vocês que são pais, assim como eu, é a escola. Então aqui vocês vão estar muito bem servidos. Segunda coisa, localização. Vocês estão aí a 35 minutos da praia, uma hora e meia, mais ou menos, até o sul de Miami, duas horas e vinte, duas horas e meia até Orlando. Então vocês estão perto e também muito bem localizados, tá? Como eu falei pra vocês aí no início desse vídeo, vocês vão pegar toda a parte da valorização dessa cidade que tende a crescer e crescer muito ainda. A cidade é toda novinha, as ruas são extremamente novas e lintas, ou seja, vocês vão estar vivendo realmente um lugar muito bom e agradável pra família. O condomínio aqui é super barato também, quem quiser depois me pede as informações eu passo tudo pra vocês. Confirmando o preço, então, dessa planta que chama Kingfisher Grand. Kingfisher Grand. São quatro dormitórios totalmente personalizáveis, quatro banheiros também e vocês ainda têm a opção de uma terceira garagem. Aqui nessa casa nós temos duas garagens, a dependência que é o flat room, quatro banheiros e quatro dormitórios com 3.019 square feet de área de ar-condicionado. Área total, contando as garagens, a área externa que eu acabei de mostrar pra vocês vão ser em torno de 3.799, square feet mais ou menos 340 metros quadrados. Ela custa 597 mil dólares a partir dele, porque vocês vão ter uma série de upgrades que vocês podem fazer caso queiram. Mais um detalhe, nós temos que ver sempre o valor do lote. Quanto custa o lote pra essa unidade? Me procurem, eu passo a planta abaixo de todo o condomínio pra vocês verem a disposição de cada lote, se é com o quintal pro lago ou não, e aí vocês vão ver o preço de cada lote desse. Passo todas as informações pra vocês. Mais uma vez, todas as minhas informações estão aqui embaixo na descrição desse vídeo. Sigam agora e se inscrevam aqui pra que vocês não percam mais nenhum vídeo como esse. Meu nome é Alessandro Abel, sou corretor de imóveis aqui na Flora, muito pronto pra ajudar vocês a encontrar essa ou outra casa aqui no estado da Flora. Seja em Orlando, Westlake, Miami, eu vou estar aqui esperando pra ajudar vocês. Muito obrigado por ter assistido e se assistiram que gostaram desse vídeo. Se gostaram, não custa nada, se inscrevam agora e a gente já se vê sabe aonde aí, em um desses dois outros vídeos. Obrigado, fica com Deus e até a próxima.